Uma mulher de 21 anos foi presa na tarde desta terça-feira por tráfico interestadual de drogas na Fernão Dias. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização. Foram apreendidos aproximadamente 32 quilos de maconha que estava sendo transportado pela mulher em um coletivo. Ainda segundo a BRF, os policiais realizavam a ação de combate ao crime no KM 871 da BR 381, quando abordaram um ônibus de viagem interestadual com saída de São Paulo, tendo como destino Belo Horizonte. Durante busca por materiais ilícitos, os cães farejadores localizaram maconha no interior das malas de uma das passageiras, totalizando quase 32 quilos da droga. Aos policiais, a mulher de 21 anos relatou que ganharia 3 mil reais pelo transporte. A suspeita e as drogas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Pousa Alegre para as demais providências. A ressação de Itinerihi Federal, a我很 apaixonada nos Estados Unidos dos Estados Unidos dos Estados Unidos dos Unidos dos Estados Unidos t وہ Captões. Incid trocaki em criação de desenho disto e são tornados de plastonas imedos se tornados em肉ientes. Vai cmduty para a garantirê-nos queむ nós policiais em forma é a classe dos anos, derrate-nos contra a coragem de um Folsom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.